O Agora TV está aqui na BR-406, no trecho que liga Natal a Seramirim, para mostrar como é que andam as obras de duplicação da BR. Aqui é um dos trechos onde houve uma demolição de um prédio que foi indenizado, para que a pista possa passar por esse local. O que é isso? Os trechos entre o parque dos coqueiros e o viaduto que dá acesso ao aeroporto de São Gonçalo. As obras estão bem avançadas. Ney Douglas para o Agora TV.